MÚSICA 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 Leandro! Leandro Chudarinho! Mataca na... Bateu! Fala! Fala! Bateu! Feito em tempo, bateu! Fala! Vale! Vale! Vale tudo meu dor! Vale! Vale tudo meu dor! Segunda! Vale tudo meu! Quando ele estiver Só não fale cantar homem com o homem Que nem... Lembra só no bril, Vesta Cinerado! Música Música